Guilherme Fernandes está no segundo período do curso de Tecnologia e Desenvolvimento em Análise de Sistemas. Ele se mudou de São Paulo para estudar na Faculdade Municipal de Educação e Meio Ambiente de Clevelândia, conhecida como FAMA. O que me motivou é que meu primo já estudava aqui também, ele está fazendo o curso de Tades, aí ele me motivou, ele falou, vamos, vamos, vamos. Aí eu acabei vindo para cá também, fora eu tem o Tiago também, que estuda aqui, o Kaique, que veio do Pará também. Eu gostei bastante da faculdade em si, eu recomendo muito. Assim como Guilherme, a instituição abriga cerca de 300 alunos distribuídos entre três cursos, Administração, Pedagogia e Tecnologia e Desenvolvimento em Análise de Sistemas. Poder fazer esse curso aqui na minha cidade, nossa, é muito bom, porque eu não preciso me locomover, então facilita muito no dia a dia. Como é um curso presencial, então a gente tem essa interação com os colegas, a gente tem essa vivência pessoalmente todo dia para compartilhar experiências. Ter aula com mestres, com especialistas em casa, na cidade e municipal é uma oportunidade muito importante. Vale a pena fazer parte dessa faculdade, dessa instituição, que não só acolhe como aluno, mas como família também. As inscrições para o vestibular da faculdade estão abertas. Se estenderá até o dia 17 de dezembro, nosso vestibular, também com inscrições gratuitas através do site da Fama, que é famapr.edu.gov barra vestibular, no edital número 10. Então lá tem todas as informações, também ofertamos informações através do nosso WhatsApp, que é 4632523399. Ao todo, a instituição oferece 140 vagas. A avaliação dos candidatos será feita com base na nota do Enem ou do histórico escolar. Também ofertamos vagas para o sistema SISU, que é muito importante. Hoje contamos com vários alunos do sistema SISU, nossa instituição. E o sistema SISU, então, os interessados devem entrar no site do MEC, no portal da educação do governo federal.